Alô, Odiguinho! Tava chorando que nem cebola Tava morrendo de saudade de você numa boa Obrigado Eu e a minha rola Feliz volta Ô, papai, mas que é isso, velho? Que vieram, porra Tira esse velho daqui, porra Velho desbocado, porra Que filha da p*** Eu vou dizer, viu Eu vou dizer, viu